Nas pedras do meu caminho Quis dizer-te tanta coisa Que a ninguém é ouvido Quis encontrar as palavras Que não sei dizer, mas sinto comigo Eu queria ser o poeta Para falar contigo Queria perder amor no tempo Para encontrar O desencontro que eu sinto Dentro do meu ser Queria inventar as palavras Já mais inventadas Para te oferecer Aquelas que posso só ver Poder dizer Eu quis juntar a mara com estrelas Era com elas tentar fazer Teu poema O meu silêncio Juntei-se ao lado Desse momento à nostalgia Sem encontrar O desencontro Como eu queria Depois tenho Tenho de novo Fazer o teu nome Letra por letra Para dizer-te Como te amo Eu queria ser Um poeta Eu queria ser Eu queria ser Eu queria ser Nas pedras do meu caminho Nas pedras do meu caminho Quis fazer teu poema Quis dizer-te tanta coisa Que a ninguém é ouvido Quis encontrar as palavras Que não sei dizer Mas sinto comigo Eu queria ser um poeta Para falar contigo Para falar contigo Entrevistivo